Música A gente passa para vestir fofá Fala-se do internologial E é isso que nós estamos fazendo aqui Fofá tem uma perspectiva pedagógica Certo? Sem isso, não há mais fofá Fofá tem que ser com proposta pedagógica Então vamos dar início agora à abertura Com o hino nacional Infelizmente, a gestão está auditalizada Todos estão juntos E a gente vai ter que procurar uma nova vida Mais o nosso sentido Para trabalhar logo Cadê os homens? Postura pessoal Todos estão sentindo Postura Todos estão sentindo Todos estão sentindo Todos estão sentindo Todos estão sentindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.